E aí pessoal, beleza? Vamos continuando aqui nossa gameplay de International Superstar Soccer Deluxe. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora é Brasil e Suécia. O password já está começando a ficar comprido, vou até narrar para vocês, 3, aquilo ali não é um R minúsculo, é Pi, 0, seta para cima, W maiúsculo, 4, desenho de paus dos naipes, 0, 4, Q maiúsculo, G minúsculo, 4, F maiúsculo, F minúsculo, 7, cifrão, F minúsculo, M maiúsculo, Q minúsculo, 6, porcento, estrela, S maiúsculo, exclamação, porcento, estrela, T minúsculo, para cima, porcento, nota musical. Então percebam que vai dificultando cada vez mais. Está ficando complexo. Quem tinha que anotar isso aqui passava um trabalhinho. Vamos na nossa formação. Primeiramente 3, 4, 3. Antes de mais nada pessoal, antes que bumme qualquer coisa, deixa o likezinho, se inscreve no canal. Por favor, quem curte o jogo dá aquela força. Trio de ataque está perfeito, está voando, Alejo está mais que bom. O Padilha está meio cansadinho, vou botar o Canel, ele está em dia. Quem mais está cansado? E o Baco, que está meia boca, vou botar o Ribeiro. Show de bola. A equipe está tudo do bom para cima. Vamos dar o Game Start e vamos lá. Estádio da Nigéria. Game Start às 19 horas, comissão do tempo, ok. Pessoal, não esqueçam, deixa o likezinho. Vamos moralizar essa sequência. É sempre 19 horas no telão, né? Vamos pegar a galinha, a moedinha da galinha. Bora, bora, bora. Aí, ganhou a galinha, rapaz. Quem diria. Vamos começar atacando para esse lado. Sempre a técnica de, no segundo tempo, começar com a bola e atacando para o lado bom. Vamos agora começar aquela nossa atrapalhada básica dos comandos. Vamos lá, já começou a atrapalhação aqui. Já apertei o botão errado. Aí, agora vai. Vai, vai, vai. Olha o gol de encobrida. Quase. O oleiro pegou. O gol de encobrida é o... Na série está difícil. Eu já trouxe aqui para o canal uma vez. Mas nessa série aqui está complicado. Bateu. Defende o oleiro. Tentar um golzinho de fora da área também é complicado. Aqui a gente tem aquele gol padrão. A gente chega pelo meio. Toca para o... Vai para um degrau para o ladinho. Já dibra o goleiro. Cadê o meu time? Eita, errei. Lascou, lascou, lascou. Tira daí, goleiro. Tira daí, goleiro. Tira daí, zaga. Cadê o time? Opa. 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 Aí. Cruzamento. Eita, errei o cruzamento. Vamos lá. Lateral para a Suécia. Suécia não está de brincadeira. Eita, achei que estava... Achei que a bola estava comigo. Acertei a facada. Ah, rapaz. Passando aqui. Ah, carrinho. Aí. Ai, o goleiro não adianta, rapaz. Acho que o primeiro gol não vai ser de encobrido. Vai ter que ser de outro jeito. Vamos cruzar na área. Cabeça, de cabeça. Ah, errou a cabeçada. Não é possível, rapaz. Não é possível. Está difícil sair gol, rapaz. Já passou metade do primeiro tempo. A placar ainda está zerado. Eita, pô. Olha ali. Olha a bugagem. Olha a bugagem. Quase gol contra. Eu achei que nem eu tinha chutado a bola. Vamos lá. Cruzamento. Na cabeça. Na trave. Na trave. Na trave. Não é possível. Cara, a Suécia está resistindo. Estou errando gol a reveria. Bateu a bola na trave no cruzamento. O gol está perto. O gol está perto. Agora vai. Agora vai. Ah, não. Tá. Vamos lá. Te orienta, firme. Vamos meter um a zero aqui. Para garantir. Primeiro eu vou garantir o resultado. Depois eu vou encontrar o golpe surpresa aqui. Acabei de falar. Falei uma coisa e fiz outra. Vamos lá. Estou ansioso para fazer esse gol de encobrida, rapaz. Todo mundo achando que é mentira. Nem tem gol de encobrida nada. Cortou para cima. Golaço. Agora não foi a Leijo. Agora foi o Gormes. Um a zero. O resultado já está encaminhado. Independente, mete um dois a zero. E vamos brincar de cu de encobrida. No controle, na época do Mega Drive, era tão fácil, tão fácil. Chegava a fazer 10 a zero. Agora não estou conseguindo acertar. Falta um tempinho. Falta o tempo certo. Essa saída do goleiro. A gente precisa que ela é bugada, né? E vai de ladinho. Eita, estou errando aqui os carros. E... Acertar aquele passezinho ali, não estava feito. Meu time. Aí, peguei. Ah, não é possível errar o passe. Cadê meu time? Ah, errei. Errei, 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 errei de novo. Nossa senhora, como eu errei. Rapaz, volta, 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 volta. Lasca, lasca. Cadê a Zaga? Cadê a Zaga? Cadê a Zaga? E o Gormes. O Neuro segurou ali, rapaz. Não pode ficar dando margem com azar. Olha o Nigeria. Porque está um a zero só. Se esse time nojento inventa de fazer um gole. Daí é só para me lascar. Valeu já. Tomando pressão da Suécia. Tira o daí. Afasta, afasta, rapaz. Você está doido? Aí. 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 Errei. Ah, droga, droga. Saída de bola equivocada. Ah, errei o carrinho. Ah, errei o carrinho. Agora vai. Agora é contra-ataque fulminante. Agora vou descobrir. Ah, não, 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 não. Ah, eu tenhoou. Ah, errei o carrinho. Gol de encobrida finalmente, quebramos o tabu, confira comigo no replay, Beranco tocou, de encobrida, que golaço e o melhor que ele não conta como chute, ah o gol de encobrida saiu rapaz, agora já estou mais tranquilo, agora vou fazer gol de qualquer jeito, agora é só ganhar. Eixo, defende o goleiro, agora minha próxima meta é tentar fazer aqueles golzinhos mais diferentão, de cabeça, já fiz até gol de bicicleta rapaz, o de encobrida demorou, aí vamos meter a cabeça, meter a cabeça, cabeçada bonita, mas o goleiro defendeu, vamos lá em 7, 2 a 0, esse gol de encobrida devia valer mais rapaz. Ah rapaz, muito pertinho, agora vocês estão ralados, agora eu quero só brincar com vocês, será que eu saio mais um de encobrida, agora eu já estou querendo demais, ah não, me passei, o bom é que as vezes dá umas bugadinhas, parece que a bola está indo, ela trava no ar, chega o goleiro e pega, primeiro tempo vai chegando aos seus finalmentes, Ah, errei o botão. Ah, começou a bugar tudo rapaz, não consegui cruzar, não sei se deu para ver que dava uma bugadinha, olha, 8 chutes, um desses foi gol de cobrida rapaz, vamos conectar o nosso time, no princípio acho que está todo mundo ok, show de bola, O time está voando rapaz, o time está coiso, o time está jogando pelo resultado, mora camisa. E cá. Veranko. Ah, não. Estou brincando rapaz, agora eu quero fazer gol de tudo que é jeito. Já estou facendo rapaz, a meta da série já foi cumprida. Ah, rapaz, aqui eu acho que eu vou drumando para cima e eu consigo desviar do goleiro. Para o nível abaixo não vai rolar. Aí, agora vai. Sozinho, sozinho, sozinho. Não. Ah, aquele gol de cobrida será que foi pura sorte rapaz, não vai sair o segundo. Vamos driblar o goleiro. Aí. 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 Peguei a bola. De maneira mista. Aí, agora vai. Agora vai, agora vai. A cruzamento da área. Ah, passou rapaz. Nossa senhora. O cara deu o mergulho. Aí eu errei. Errei o carrinho. Errei o carrinho de novo. Corre, 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 corre. Eita, pô. Quero tomar gol rapaz. Eita, pô. Melhor o empate. Eles fazem umas jogadas estranhas, eles vão e voltam. Não tem ninguém, tira daí. Ah, goleiro, boa. Tira daí, tira daí. Eita, pô. Agora eu lasco. Ah, não, 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 não. Ah, tá. Me embananei. Me embananei, mas ainda estamos na defesa. Eita, está me dibrando. Sai daí, Suessi. Sai daí, tomando pressão desses loucos. Eita. Errou. Erramento duplo. Vontade pra gente. Metade do... Ali. Errei o carrinho. Acho que ia ser falta igual. Tira daí. Ah, a pressão não sou essa. Cadê meu time? Aí, agora vai. Contra-ataque fumigante. Agora não tem pra ninguém. Carnaval. Carnaval. Olha o gol, olha o gol. O goleiro não conseguiu segurar a pressão no chute do mestre Aleijo. 3 a 0. Confira comigo no replay. Como diria Silvio Luiz. Dominou no peito. Passou no meio da zaga. Abriu pra lateral. Chutou o goleiro. Espalhou pra frente. Paraco. E entrou no cantinho. 3 a 0. Agora... Eita. Agora só o que a gente... Tem de... De possibilidade aqui. Vou botar o Aleijo no telão. Ah, tô errando os botão rapaz. Também a pressão aqui não consegui me desvencilhar. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Não podemos ter uma gol senão o telão não acontece. Aí, agora vai. ... Olha ali o rebote. O goleiro entrega a rapadura logo pra quem? para o Alejo, rapaz. Alejo que fez gol de comida, fez o gol ali, que o goleiro não aguentou e fez gol da bobiça do goleiro. Vamos para o telão. Contemplem Alejo no telão, pessoal. Replay. Beranco toca para Alejo que vai para a intermediária, passa por um para o goleiro, chutou o goleiro, dominou de uma reta, pegou a bola dos pés do goleiro, sem falta. E fez o 4x0. Eita pomba. Temos tempo para mais, tempo para mais. Vamos fazer saldo de gol. Não é mais fácil de grupo, mas sempre bom fazer gol nos adversários. Cruzamento, a cabeçada. Errou a cabeçada. Acho que foi desvio da zaga, e a taraga nosso. Ai, droga. Sem querer ele passou a bola para mim. Bem na hora que bugou tudo. Vamos ver se ele vai passar correto. se não, já meto um carrinho nas ideias dele. Cadê, 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 cadê Vamos dizer que não teve coisa diferente no jogo, tivemos um impedimento também rapaz. Passe errado. O grandeiro começou a rotear, achei que ia tomar o golzinho, mas foi muito fraco. Devia ter sido um pouquinho mais forte. Dali daquela posição também rola gol de um cobrido, né pessoal? Não é só do meio. Eita, eita para não dar um carrinho nas canelas do goleiro que senão sou expulso. Não queremos perder o Aleixo para o próximo jogo rapaz. Na verdade não queremos perder o Aleixo nunca. Errei também. Errei também, rapaz do céu. Três erradas a pé de gol no Fantástico, será também? Antes é pé de música. Tirar daí. Ligamento falhoso. Vamos lá para frente, vamos lá para frente. Não deixe nem aparecer a cama. Isso aí, boa. Eita, pô. Começar a fazer tabelinha na minha cara, rapaz. Agora vai. Contra-ataque fulminante. Acima deles. Eita, pô. O goleiro não sai mais rapaz. A gente fez um golzinho de sorte. Será que nunca mais conseguiremos um gol de cobrida? Só o tempo dirá. Ter três por cima. Vamos lá. Eita, vamos lá. Eita, pô. Que a gente fez um gol de cobrido. Deixa eu só. Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Não vamos lá chato. Vamos lá. Vamos lá. da marcação e tocou no cantinho da galera que não conseguiu fazer nada, 5 a 0 Brasil você conhece ela, aí estamos nos acréscimos, eita errei o carrinho, eita errei, nossa senhora, festival de carrinho errado, tira daí, eita pomba, tá 5 a 0, perder a gente não vai mais, mas não queremos tomar gol de graça, vai, 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 corre boneco ah droga, ia cruzar, esqueci que o boneco deu pra frente, olha, gol de cabeça, ah goleirinha tentado, se atravessou na frente, não, dá um carrinho, dá um carrinho, não, dá um mais alguma coisa, acabou, you win, you win, olha aí rapaz, quem duvidou, quem foi o cético que falou, não vai sair gol de cobrida rapaz, o Fernando tá mentindo, não existe esse gol de cobrida, tá aí, foi o mestre Alejo, média gol, 17, 12 chutes, 5 gols, beleza, próximo tem a Croácia, Camarões do Tachave, Marrocos, não, Turquia e Alemanha, no outro grupo tem Uruguai e Holanda, e vamos enfrentar a Bélgica no próximo jogo, certo pessoal, espero que vocês tenham curtido até aqui, muito obrigado por que acompanhou e torceu pro nosso gol de cobrida, agora a meta é ser campeão do torneio internacional, temos mais um, dois, acho que três jogos, pra chegar à finalíssima do torneio internacional, certo, espero que vocês estejam curtindo, muito obrigado por acompanhar até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.